Fala pessoal, fala galera do canal Furnigo Urbana, beleza? Eu sou o Dinho Portugal, estou aqui hoje para mais um tutorial. Na verdade não é bem um tutorial, é uma dica. Então, para você que tem problema aí com cobrança de banco, por algum motivo você comprou no banco, comprou no banco, pegou empréstimo no banco para comprar alguma coisa e ficou desempregado, não deu para pagar, o banco te cobrou por um tempo, depois desse tempo ele passou a sua dívida para uma empresa de cobrança. Será que isso é legal? Você vai ver isso agora. Eu vou te ensinar como se livrar dessas cobranças, ok? Mas antes eu vou pedir você que não é inscrito ainda, para entrar na descrição do vídeo agora. Entra agora. Se inscreve no canal Furnigo Urbana, ativa aquele sininho lá e dá um like. Tem um sininho que fica assim do lado? Então, vai lá e dá uma ativada nele e dá um like. Para quê? Para o YouTube entender que você gostou do nosso canal, gostou do nosso vídeo e vai te notificar de todos os nossos vídeos, que vão ser, todos eles, muito importantes para você. Então, eu vou te pedir para fazer a sua inscrição, ativar o sininho e dar like. Para você não custa nada, meu amigo. É só dar um like, dar uma inscrição e curtir. Vai, um sininho rapidinho. Entendeu? Mas para mim é muito importante. O canal está crescendo, graças a você que assiste o nosso canal e que ativa o sininho, dá like e se inscreve, beleza? Então, vamos lá. Já se inscreveu? Então, vamos à dica. Roda a vinheta. A gente não tem vinheta ainda, mas vamos lá, vamos que vamos. Você pegou empréstimo no banco para comprar uma casa, para comprar um carro, para fazer construção, seja o que for. Ficou desempregado no meio do percurso, não deu para pagar, beleza? Beleza. Só vou pedir um minutinho aqui. Pode continuar aí que eu vou abrir um aplicativo rapidinho, só para não ficar, só para não ficar esse vazio. Como eu não gosto muito de ficar editando essas coisas todas aí, eu vou colocar, uma vez que a gente de fundo, né? Isso aí, ó. Colocando aqui. Ah, beleza, 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 beleza. Vamos lá, então. Eu vou ter que soltar aqui, descer lá embaixo, está vendo que está tocando ali? Eu vou ter que soltar aqui, eu vou ter que colocar, vou ter que colocar esse cabo aqui, lá no computador de baixo, então isso não é interessante. O interessante agora é passar essa dica para você, entendeu? Vamos lá. Igual eu estava dizendo, você pegou empréstimo no banco, não conseguiu pagar por algum motivo, beleza? Esse banco te cobrou durante um ano, dois anos, tá? Você continua desempregado, não conseguiu pagar. Acontece com muita gente no Brasil, ok? Mas vamos lá. Esse banco passa a sua dívida para uma empresa de cobrança. É aí que vem o pulo do gato. O banco pode fazer isso, ele pode passar a sua dívida para uma empresa de cobrança sem te comunicar, sem a sua autorização. Vamos ver o que a legislação fala? Eu vou dar uma... Eu andei pesquisando o artigo 290 do... Se você desligar, você vai ter... Anota aí, pega... Pega uma caneta e pega um papel. Se você tem essa... Papel não, pega uma agenda, porque é melhor, porque você vai ter isso guardado. Essas empresas ficam te enchendo o saco, enchendo a paciência, te cobrando, entendeu? Sem a legitimidade da dívida, você pode fazer o seguinte, pega uma caneta e um papel rapidinho aí, vou esperar, ok? Olha só, o artigo 290 do Código Civil diz que o banco, a instituição financeira que você deve, ele deve te notificar antes de transferir a sua dívida para uma empresa de cobrança. Mas nenhum banco faz isso, meu amigo, nenhum banco faz isso. Sabe por que eles fazem isso? Eles transferem a sua dívida? Vamos lá. A empresa pega, um exemplo, 10 pessoas que devem 500 mil reais, ok? 10 pessoas devendo 500 mil reais para o banco. Ela pega essa dívida de 500 mil reais dessas 10 pessoas e bota a leilão, bota essa dívida a leilão. Uma empresa de cobrança vai nesse leilão e arremata essa dívida por 100 mil reais, ok? Então, ela pegou a dívida de 500, pagou 100 e ela tem ali 400 mil reais de lucro se ela conseguir cobrar dessas pessoas e receber, ok? Mas essa é uma atividade um pouco ilícita. Por quê? Porque você não autorizou o banco a passar a sua dívida para uma empresa de cobrança. Então, essa cobrança é ilegítima, não vale nada, ok? Então, o que você vai fazer quando a empresa de cobrança te ligar que não seja a instituição financeira que você fez o débito que você está devendo? Olha só. Primeira coisa que você tem que fazer é pedir, pedir não, exigir que essa empresa te passe a sessão de crédito. Anotou aí? Sessão de crédito. Fala assim, ó. Exigir, ó. Eu preciso que vocês me enviem a sessão de crédito, ok? Beleza. Segunda coisa, você vai pedir o contrato original. Tudo por e-mail, pode pedir por e-mail. Me passa por e-mail a sessão de crédito, o contrato original e a notificação da transferência de crédito. A notificação da transferência de crédito. O que seria isso? Seria o banco te notificando que vai transferir a sua dívida para uma empresa de cobrança. Eles não vão ter isso. Eles não vão ter, porque você não foi notificado e essa cobrança é ilegitada. Tendo a sessão de crédito, o contrato original para de te cobrar. É isso mesmo. Morais, entendeu? E aí, ao invés de você pagar mais por um motivo ou outro, que você não conseguiu pagar, você não vai pagar essa dívida e ainda por cima vai processar essa dívida por um advogado. Você vai processar e vai ganhar um dinheiro em cima disso, porque eles não podem fazer isso. A transferência é ilegitima, é ilegal. Então, se inscreve no nosso canal, se inscreve no custo porque eu sei que se você não está passando está sendo cobrado, está sendo constrangido pelo telefone, elas têm pessoas treinadas para te oprimir e para te cobrar sem nenhuma... dá like e curte todos os nossos vídeos de todas as suas redes sociais, redes de seus amigos e até a próxima. Tudo aí, beleza? Então, obrigado pela atenção desse vídeo, obrigado por tudo e abraço para todos e até o próximo vídeo. e aí